Picolé saudável com apenas 3 ingredientes, delicioso pra você comer sem culpa. E é sério gente, você precisa de fazer esse picolé que é muito bom. Não leva leite, nem leite condensado, nem creme de leite. Vamos começar aqui com um copinho de iogurte de 250 ml desnatado. Vamos começar aqui também com meia xícara de leite pó também desnatado. Gente, tudo desnatado, nada de açúcar nessa receita. E aqui eu vou colocar uma polpa de amora. Eu não achei a fruta, então eu optei por aquela opção. Que a gente vai no supermercado e compra aquelas polpas originais, já viram? E eu então vou colocar uma polpa dessa inteira. Vou misturar com o mix muito bem, até ficar bem cremosa essa mistura. Depois que a gente bater ela muito bem, se você quiser, totalmente opcional. Você pode colocar uma colherzinha de chá de liga neutra, só pra não ficar aqueles gelinhos, sabe? Que dá quando congela. O liga neutra vai quebrar esse gelo e o seu picolé vai continuar cremoso. Então agora eu vou bater isso muito bem, até ficar bem cremoso. E agora eu vou colocar nas minhas forminhas de silicone que eu comprei. Que toda dona de casa precisa de ter uma forminha dessa gente. É muito bom. Excelente, recomendo pra todo mundo. Vou colocar aqui sem encher muito, pro meu picolé ficar um pouquinho menos grosso, tá vendo? Se você colocar muito, fica parecendo um magno. Vou pegar os meus palitinhos agora, vou colocar aqui em cada buraquinho desse. É uma receita muito fácil, rápida e prática. Até criança pode fazer, tá? Que não tem perigo, não leva ao fogo. E com ingredientes fáceis de se achar. Pronto, depois que eu coloquei todos os meus palitinhos aqui, ainda não acabou a receita. Por isso que eu falo, não pule a receita. Nós vamos colocar pedacinhos de chocolate branco aqui, sem açúcar, zero açúcar, tá? Você pode achar naquela seção do supermercado que não tem açúcar, que tem lá chocolate branco. Vamos levar no congelador até 4 horas. Enquanto isso, eu já derreti aqui uma barra de chocolate branco com uma colherzinha de chá de leite de coco. E agora eu já vou desenformar o meu picolé aqui, que já ficou ótimo. Olha só isso, gente. Que delícia. Pode comer sem culpa, hein? Gente, é muito rápido agora, como não tem aqueles ingredientes que vai deixar ele resistente, ele vai derretendo muito rápido. Então agora o processo é bem rápido. Você vai enfiar esse picolé no copo até o chocolate subir e cobrir ele. Eu coloquei pouco chocolate, então coloque mais, até metade do copo, assim, quase, voltando os dois dedos pra encher. Pra cobrir o picolé, pra não precisar de ficar fazendo isso que eu tô fazendo aqui, ou até mesmo ajudar com colher, gente. Tive que ajudar. Mas no final, deu tudo certo. E olha que cor maravilhosa que ficou o nosso picolé. Ficou muito bom, gente. Na hora que você morde esse picolé, essa casquinha crocante, cremoso por dentro, é muito bom. Você precisa de experimentar esse picolé saudável. Gente, e nem parece que tá sem açúcar. E tá totalmente sem açúcar. Espero que você tenha gostado dessa receita maravilhosa. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal, pois é muito importante você interagir com o vídeo. E até a próxima receita.